E sobre gestão de banca, cara, qual foi a gestão de banca que funcionou para você? Cara, a gestão, cara, a primeira que me deu a solidez mesmo foi de 50 unidades, né? Que eu peguei ali, do Danilo, de todo mundo ali, 50, falei, pô, 50 unidades, ok, é essa daí. Mas hoje eu consigo, dentro dela, fazer outras coisas. Eu uso uma unidade numa aposta que eu acho que é boa, mas não é uma super aposta, é uma aposta que eu faria, que tem valor, tá dentro, mas ela... E aí, se tiver que ter uma grande aposta, eu vou usar 4 unidades, eu vou usar... Tem um limite, é claro, de unidades, né? Se eu tiver no lucro, eu vou usar mais unidades, se eu tiver num prejuízo, eu vou segurar, porque isso daí também, acho que é o mental normal do apostador, mas eu vou usar mais de uma unidade numa aposta boa. Mas é bom você ter a gestão. Eu acho que eu vi o Josué Ramos uma vez, ele falou que ele tem um valor fixo na conta, e ele não consegue sair desse valor. Se ele sair desse valor, ele tem o dinheiro de reserva, ele coloca pra deixar. Então, tem pessoa que mentalmente se sente mal com isso, e isso conta muito, a gente esquece, às vezes, o mental. Tem pessoa que se sente mal, mas eu não fico assim muito, porque eu já vi resultados ruins, no próprio blog Abete eu tenho esse daí, de menos 40 e para um menos 50 no outro, assim, separando as unidades da, sei lá, 10 para 12 no outro. Então, isso é meio normal, cara. Aí, com o tempo, você vai aprendendo, você não pode ter medo ali. Lógico, você não vai gastar o dinheiro que você... Mas se você está ali da banca, suponho que o dinheiro que você está lá apostando é um dinheiro que... Que, assim, o dinheiro de aposta é um dinheiro perdido. Eu sempre tratei com isso. Não, é verdade, porque para você não ter uma decepção grande. Antes, eu apostava muito para as outras pessoas. Eu acho que... Não sei se você também pegou uma fase dessa. Com o investidor, né? Que é, que os caras pediam. Eles davam com eles e falavam, você tem tanto. Então, eu falava, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai recuperar seu dinheiro. E recuperou o dinheiro, depois recuperou, meu amigo. Agora é dinheiro perdido, beleza? Beleza. Mas é lógico a gente tentar o lucro. Mas você pensar que aquele dinheiro ali, ele pode ser perdido a qualquer momento, né, cara? Mesmo que você não queira, ninguém quer, mas... Mesmo que você tenha todo o seu controle. Então, você tem um controle emocional, cara, que pode acontecer. Então, às vezes você está menos 20, você fala, pô... Mas com o tempo você vai conseguindo, cara. Você vai olhando, observando. Então, a gestão, eu acho que ela tem que ser rígida no início. Muito rígida. Para você ter uma noção de como é o seu altos e baixos. E depois você se permitir fazer mais... Começa duas unidades e traça um nível ali, né? Acho que o Feitosa fala isso também, né? De ter... Ah, está 10% acima do lucro. Do lucro não. Do que eu tracei, da minha linha de valor. Está 20%. Então, eu vou usar uma unidade, vou usar duas unidades, vou usar meia unidade. Aí você traça dentro dessa. E aí, com o tempo, você vai ver que vai ser mecânico. Você fala, pô, esse jogo aqui está errado. Aí você só confirma as informações. É claro, né? Sempre faça isso. Porque eu já fiz coisa errada, achando que era a hora que eu vi. O time ia poupar por alguma coisa. Que é normal, às vezes, comente um erro. Mas confirma, né? Dá uma olhada rápida ali. Que a gente, às vezes, antes tinha um medo de perder a cotação. Que colocava ali a aposta, né? Pergunta a outro apostador também. Que, às vezes, pode estar passando alguma informação, né? Que você não sabe. É, eu falo assim, tem... Aí, se o cara falar assim, não, não é nada. Só um sindicato que está colocando. Porque tem muito isso. A Série B tem muito isso agora. Do esporte, foi isso. O sindicato colocou. O jogo do São Paulo. Algum sindicato que eu não sei fez esse move, né? Do São Paulo e América. Chegou uma hora do São Paulo que ficou positiva a cotação do São Paulo. Depois, um moeiro, ele ficou como favorito. Então, tem esses moveings ali. Então, tenta conversar com alguém. Esse jogo é um jogo meio fácil de ter percepção de o que seria o jogo, né? Não que teria um empate, mas que seria um jogo equilibrado. Então, quando tivesse uma cotação positiva, você teria que pegar de qualquer um dos lados ali. Porque teria valor, cara. Então, às vezes, não é porque o mercado está indo ali que você vai do lado dele, né? Apesar de, assim, o mercado dificilmente hoje errar, cara. Dificilmente ele erra. Mas tem coisas que você também não pode ir sempre nele. Não adianta você pegar o mercado, a cotação era 2. Então, em 40, você vai atrás do mercado e você vai quebrar. Porque eles vão errar uma vez ou outra. Sim. Então, fica de olho sempre nessas movimentações em jogos que sejam mais conhecidos. E, às vezes, quando pega, você pega uma apostinha ali. Pô, essa aqui é mais 25, tá bom, né, cara? Tem que aproveitar as oportunidades, né? Enfiar a faca e girar. São raras, cara. São raras.